E tamo de volta com mais Total War Ferro. Chaos Reigns! Bom, no episódio passado damos início ao nosso ataque aqui nas terras de... Sacá, aqui na província de Xexen. A gente vai tá tomando essa região aqui, né? E vamos tá dando início a um ataque contra os nossos inimigos aqui. Mas cadê nosso exército principal? Cadê o Iriçu? O mundo é Chaos! O mundo é Chaos! Ele tá bem aqui. Eu vou tá pegando o Iriçu e vou tá rushando... Até aqui, né? Marcha, dame! Melhor coisa que a gente faz. Este cara aqui vai esperar o Kurunta. Eu não sei se dá pra derrotar o Kurunta. Mas definitivamente é melhor esperar o Kurunta aqui. Man, põe! O que é invisível aqui? Porque se ele vier, eu posso voltar pra cá e matar ele. Enquanto esse outro exército aqui... Tá vindo pra cá. Se o Kurunta vier pra cá, eu acabo com ele. Ou eu tomo a região de Kelenderes, né? Que é a cidade dele aqui. Vamos passar o turno e já aproveitar aqui pra lutar no próximo turno nessa cidade aqui de Paphos. E aí a gente unifica a Alásia e a gente vai ter bronze pra caramba. Ok, cadê os povos do mar, hein? Olha aqui. Começou a ter umas invasões aqui dos caras. Cadê o Kurunta? Onde é que está o Kurunta? Eu acho que eu vou vir direto pra cá. Esse cara aqui... O que é que está fazendo aqui? Cara, cadê o Kurunta? Onde é que foi parar o rapaz? O rapaz... Vamos melhorar aqui. Vamos colocar... Madeira não precisa, né? Eu acho que definitivamente um... Um forte cananita aqui. Vamos fazer. Aqui atrás eu vou fazer recurso. E aqui eu vou estar fazendo uma torre de vigia. Construção não tem... Eu vou fazer madeira, vai. Ah, eu disse pra vocês que eu ia dar umas mudanças gráficas no jogo, né? Pra gente poder melhorar a qualidade, né? Olha esse exército aqui. Vamos declarar guerra contra esse vizinho aqui nosso? Putz, ele tem um pacto de não agressão com o Bai. E comigo. E esse cara aqui? Maguido. Vamos descer? Vamos descer e tomar essa região aqui? Deixa eu ver. A região de Maguido tem duas províncias. Vamos desfazer o pacto de não agressão com o vizinho aqui. Vamos desfazer. Romper... Pera aí. Ué, ele tem comigo. Eu quero eu romper. Ah tá, porra. Vamos lá. Pronto. Eu sou desleal. Não tem problema. Eu não me importo em ser desleal enquanto eu estiver... Enquanto eu estiver tentando... Tentando crescer aqui. Vamos ficar aqui acampado um pouquinho? Ou é melhor acampar no território dos outros? Vamos vir aqui pra Maguido? Desfavorável, deteriorando. Aqui também tá deteriorando. Será que eles vão declarar guerra contra a gente? Tem aquela... Tem uma parada aqui, né? Tem que esperar. Vamos ver. Revolta iminente. Aqui em cima. Não vai ter revolta. Vou pegar meu exército aqui. Son of Canaan! Son of Canaan! Brother, stay ready! Essa revolta não vai durar muito tempo. Eu vou levar meu exército pra cá e eu vou contê-la. Chance de emboscada aumenta. Vamos vir aqui. Vamos ficar aqui parado aqui recrutando pra não ter problema. Dois espadachins aqui pra defender. Ponto de atributo. Ah, o cara que tava saqueando aqui ganhou ponto. Vamos pegar isso aqui. É um barco fraquinho aqui. Caguei. Será que eu consigo matar ele? O cara tá vindo pra cá. Será que eu vou... Ah, tem um... Não dá pra pegar ele não, né? Não dá pra pegar o cara. Droga. Vamos atacar Kellenderes, então. Junto com esse outro exército aqui. Já que o meu inimigo não quis vir pra cima de mim, né? Vamos vir pra cá. Próximo turno a gente encontra o cara aqui em Kellenderes e destrói aqui. Qual a demora que o maluco leva pra chegar aqui? Vamos fazer um cerco aqui. Brasileiros, estrem prontos. Na região de Paphos. Será que esse cara sozinho domina Paphos? Esse cara parece que sozinho ele destrói Paphos, né? Mas não vale a pena. Vamos rodear aqui. Vamos vir aqui com o Iro-Sul. Será que eu vindo aqui com o Iro-Sul eu consigo... Não. Vamos vir aqui. Pronto. Agora sim. Deixa eu ver se a carruagem vai morrer. Não. Toma. Toma. Maluco. Quanta violência. Esfoliar e ocupar. É nosso. Pronto. Paphos é nosso agora. A região de Kition é do nosso aliado aqui. Vou ter que consertar Paphos inteira. Vai ter revolta aqui porque eu acabei de brigar, né? Mas não tem problema, não. O cara ganhou pontinhos. Bota aqui o pontinho. Pronto. Daqui acho que eu vou pegar só o que tem aqui embaixo. Pra poder pegar as outras paradas aqui. Não tem nenhuma armadura que preste pra ele. Por enquanto deixa assim. Deixa eu ver um negócio. Ele tem dois espadachins que eu acho que eu vou trocar. Acho que eu vou trocar esses espadachins que ele tem. Vamos lá. Me dá seu sabu Najib. Eu vou te dar... Pronto. Entreguei os sabu Najibs pra ele e fiquei com os espadachins dele. Ok. Tem que ser assim, né? Vamos ver se a gente consegue pedra. Vamos lá. Tentar ficar de boa com os hititas não é uma boa ideia. Vamos tentar fazer acordo com os povos do mar. O cara não gosta de mim nem ferrando, né? Vamos lá. Quinhentão. Você quer dinheiro, seu merda? Vamos lá. 99. Toma aí. Vamos tentar fazer uma permuta com ele aqui. Ele nem tem mais pedra, não é? Deixa eu ver. 200 de pedra por... 50? Pronto. Fazer uma permuta com ele aqui. Eu quero ganhar mais pedra, então a melhor forma é essa. Vamos consertar Paphos aqui. Conserta aqui bronze. Conserta aqui o peixe. Crescimento de mão de obra. Conserta também. Fazer mais peixe aqui. Pronto. Aí sim. Construção aqui. Não vou conseguir fazer nada. Aí dá pra fazer madeira aqui. Perfeito. Se tiver revolta aqui, não é culpa minha, não. Tomara que não tenha povo do mar invadindo aqui. Pra encher meu saco. Vou tentar ficar... Tranquilo aqui. Será que eu deveria atacar meus vizinhos? Me aproveitar da minha traição? Ou ir direto pra essa região aqui de Magido? Deixa eu ver. Eu não tenho nenhum pacto com eles. Eu não tenho nenhum pacto com eles. Eu vou destruir eles. Vamos lá. Vamos passar. Vai ter revolta, hein? Olha. Dinheiro por pedra. Não é ruim. Por estar em guerra com o Supililiuma e Kurunta. Esses caras parecem que estão de boa com a gente, né? Eu vou tentar ficar de boa com os hititas, porque eu já parei minha guerra com eles. Então eu vou fazer um acordo aqui com eles. Eu quero pedra, né? Ok. Começou uma revolta aqui, hein? Começou uma revolta aqui em Sarisha. Vamos matar. Vamos matar esses revoltosos aqui. Caramba, hein? Será que não seria bom roubar essas carruagens? Não, não seria. Essa carruagem é ruim. Eu vou guardar pra quando eu tiver a carruagem dourada pra roubar. Ou pra roubar unidades douradas dos povos do mar. Unidades de elite. Essa carruagem é ruim. Morre tudo. Pronto. Acabamos com os caras aqui, hein? Recruta mais dois espadachins. Um exército pequeno consegue defender essa região aqui. Vamos melhorar a influência aqui. Cadê a melhoria de povoado? O garite. Vamos melhorar aqui. O garite nível máximo. Cadê o meu... Não tem ninguém aqui, não? Nossa, caramba! Olha quantos povos do mar estão vindo aqui, cara. Caramba, tem muita gente aqui, cara. Paphos. Vou precisar depois dar um upgrade aqui. Maluco. Olha isso, cara. Esses inimigos são muito ignorantes, cara. Vamos tentar matar esse cara aqui ou ele vai fugir? Deixa eu ver aqui. O inimigo pode fugir da gente? Eu vou ter que substituir o talento que eu peguei? Vamos pegar... Tirar isso daqui. Tá começando a invasão dos povos do mar, né? Vou pegar isso aqui. Pronto. Agora o cara que for me atacar... Ele não vai poder correr. Mas só no próximo turno. Será que eu consigo pegar esse cara aqui na porrada? Ou eu vou ter problema? Vou vir aqui. Eu ligo para os meus irmãos. Eu ligo para os meus irmãos. Beleza. Faz aqui o cerco. Eu estou forte. Tem um cerco bem poderoso aqui, né? Pronto. Ae! Incontestável. O que vai morrer aqui? Nada. Mas a carruagem vai perder vida, né? Vamos lá. Toma! Eminência para caramba. Espoliar e ocupar é uma boa. Devastar e exterminar seria melhor, né? Olha a quantidade de pedra que a gente ganha. Olha isso, cara. Será que não seria uma boa ideia? E... Eu preciso dominar território, né? Não é uma boa ideia. Vamos só ocupar. Devastar e exterminar é legal. É ok. Mas a gente precisa ocupar uma província com alimento, né? Que era essa daqui. Fizemos a missão aqui. E vai durar mais um tempo agora a comida que a gente tem. Pronto. Muda o santuário da deusa ali. Agora eu tenho que subir. É tomar essa região aqui de Rubistna. E tarum... Tarum tá, Salistra... Nossa. Tomar as outras regiões aqui. Eu não vou ter acesso a nada que preste nessa província aqui. Será que eu deveria mandar esses caras aqui embora? Vamos vir aqui. Acho que eu vou mandar esse exército embora. Ele custa pouco, mas... Eu acho que eu tô dividindo o Replenish, não tô? Eu vou deixar... Eu acho que eu vou fazer outro. Eu vou mandar embora. Eu vou mandar embora. Eu vou mandar ele embora e vou fazer outro. Fazendo outro exército de uma cidade muito grande. Tipo Tarum Taça. Deixa eu ver aqui, ó. Quanto que custa pra poder dominar uma cidade gigante? 115? 150 centros de culto. Beleza. Eu vou guardar 150 pra poder dominar a cidade capital deles. Aliança militar com o Bai. Perfeito. Perfeito. Agora o Bai é meu aliado. Bai. Eu preciso que você destrua esses caras aqui. Pronto. Perfeito. Agora que a gente tem uma aliança militar, a gente ficou imbatível, né? Ou quase imbatível. Vamos lá. Fazenda de Ficus. Pronto. Será que esse general aqui... Briga. Deixa eu ver aqui. Não, maluco. Não vai pra água, não. Aí é foda. Eu dei mole. Fui pra água, droga. A Lásia não revoltou. Tá mais sete aqui. Interessante. Saneamento militar. É, não tá revoltando essa região aqui. Cadê meu outro exército? Aqui debaixo. Vamos descer rápido aqui. Vamos passar pelo território do cara, sem medo. Só na ignorância mesmo. Vamos ruxar aqui. Já ruxa aqui que a gente vai atacar esses malucos aqui. Magido e Iapo. Vai ser minha província... Não sei se eu vou fazer a lei militar. Caramba, olha essas unidades aqui, cara. Esse maluco aqui. Douradas. Olha esse arqueiro aqui. Você tá louco? Como é que eu faço aqui? Aqui em Cádiz não dá pra recrutar. Qual lugar que é melhor pra recrutar um exército? Eu acho que é aqui. Vamos lá. Vamos recrutar mais um exército aqui. Cadê meu general que tava machucado? É esse aqui. Pronto. Todos os generais são iguais, cara. Isso é bem... Isso é bem merda, né? Vamos lá. Vamos recrutar sempre uns dois Sabu Najib com... Com machado, né? Porque vão ajudar bastante. Recrutar... Esses caras aqui. Um escaramuçador, Rabiru. Pronto. Acho que é o suficiente. Pra defender qualquer província. Qualquer região. Será que eu consigo atacar com o Iriçu? Kimve. Vamos vir aqui. Caramba, tá até tendo... Aê, consegui atacar. Mano, vitória incontestável. Tudo dourado. Olha isso. Caramba, esse cara é muito forte. É com ele que eu devia usar promessa e glória, mas eu vou guardar. Esses exércitos são extremamente poderosos, cara. Vamos lutar com eles e vamos comer recurso aqui. Vamos lá. E vamos lá. Carruagem pra cá. Vamos vim cá pra frente com o nosso exército. Ah, como eu disse pra vocês, eu ia fazer umas melhorias gráficas no jogo, né? Enquanto eu melhorar. É eu diminuir a qualidade do vídeo. Vocês devem ter percebido que o vídeo tá mais... Tá com a qualidade pior, né? Mas o jogo tá rodando melhor. E tá mais bonitinho. Então peço desculpas aí. Caso vocês achem que ficou ruim, é a melhor maneira que eu tenho de rodar o jogo aqui, né? Eu demorei a perceber que eu podia melhorar a qualidade, porque no Total War Troy, não dá. O jogo é mal otimizado. Bem mal otimizado. E no Three Kingdoms, eu consegui melhorar do melhor jeito possível, depois de um tempo mexendo, né? Agora, esse jogo aqui, eu demorei. Faz aqui a formação. Vamos atirar bonito aqui com os arqueiros sírios. Tá dando aquela travadinha que não pode faltar nunca, né? Mas não tem problema não. Se eu ativar isso aqui, o range dos caras vai diminuir, né? Vou ter que esperar um pouquinho. Vamos esperar um pouco pra ativar aqui a habilidade deles. Vamos lá, ativa. Isso aqui faz com que as flechadas dos caras entrem no escudo dos caras, né? Vamos lá, atropela aqui. Carruagens. Vamos vir aqui. E você pra cá. E você e você. Jogaria aqui. Jogaria no olho do cara. Você também. Pronto. Perfeito, cara. Nossa, as carruagens morreram aqui. Não consegui sair. As carruagens cananitas são bem ruins, cara. Assim, eu tento usar as carruagens cananitas, mas eu tendo a... Eu não gosto delas não, na moral. São terríveis, cara. Ó, ó, ó. Maluco. Vamos vir pelo lado aqui, meter machadada na fuça dos caras. Você já vem pra cá. Ah, vem pra cá, né? Tá dando mole aqui o inimigo. Inimigo dando mole aqui, a gente já... Já ataca aqui. Carruagem vai embora, vai. Não serviu pra nada. Vamos vir aqui. Ataca aqui. Ataca aqui você. E você aqui. Irsu, ataca aqui. Esses caras atirando na gente, mano. Atira ali, vai. Ataca aqui. Você ataca aqui. Tá medo no general inimigo. Maluco, porrada ali, tá com medo. Beleza. Vamos atacar esses lanceiros aqui. Vai, machadeiro. Ataca. Maluco. Eles têm que consertar isso, galera. Esse negócio de... Tu dá o ataque. E o ataque meio que dá esse glancing na armadura do cara. É meio merda. Eles têm que consertar isso. GG. Vitória. A carruagem quase foi pro saco, né? Complicado. Carruagem não é legal de usar nessa porra aqui. Vamos matar esse cara aqui. Vamos eliminar esses lanceiros aqui que ficaram aqui no meio, né? Tem muita vida, mas vamos matar eles. Esses lanceiros aqui são extremamente poderosos. Tem que jogar areia nele. Tá, não morre não, doido. Demora. Caramba. Cura. Recur... Olha quanto recurso. Caramba. Vamos pegar essa comida. Vamos pegar tudo que ele tem. Beleza. Upamos de nível. Mandamos o cara embora. Não vai pra cima não, isso. Vamos voltar. Vamos sair daqui do mar. Do mar aberto. Aê, pegamos o nível máximo aqui, ó. Sabe contra quem luta, moral, influência, impede revolução. Devoltas. Caramba. Isso aqui é muito útil. Consorte cananita, né? Ah. Ah. Não é ruim. Mas vamos lá. Caiu um item aqui. Vai lá. Consorte cananita. Pronto. Permuta com o baio. Ué, de novo, cara? Meu amigo, como posso te servir? Tu não consegue me entregar comida não, baio? Vamos lá. Vamos lá. 60. Pronto. Diminui, então, a quantidade que a gente tá usando aqui de permuta. Se esse cara aqui me juntar com outro exército, eu vou morrer. Será que eu deveria juntar uma carruagem na outra? Não vou fazer isso, não. Não vou fazer isso, não, porque por enquanto eu preciso dela, né? Vamos recrutar uns carinhas aqui pra fazer um exército grande. Só pra compensar a falta, né? De aliados aqui. Dinheiro é que não vai faltar pra gente. Vamos passar o turno e ver o que que rola aqui. Eu não quero morrer, mamãe. Ok. Fizemos um decreto aqui de corrida. O nosso inimigo fugiu aqui? Ou ele tá quebrando tudo? Cara, esse exército é muito forte, cara. Como é que eu enfrento ele? Vamos vir aqui. Será que eu consigo matar esse maluco? Ou ele vai ser, tipo... Impossível matar esse cara. Eu acho que ele não consegue tomar a região de sedar. É impossível. Acredito que é impossível pra ele tomar essa região aqui. Vamos desfazer isso aqui, cara. Não vou construir nada aqui, não. Vamos lá. Estrutura danificada. Ah, o Kurunta quebrou aqui. Olha que babaca. O Kurunta desceu aqui. Ele tá lá em cima, né? Tá bom. Você tá em cima, eu vou aí. Eu não ia te atacar aí, não, Kurunta. Mas você tá em cima, eu vou te matar. Ele tá aqui em Rubishna. Eu tenho quase certeza. Olha ele aqui, babaca. Eu não ia atacar ele, não. Será que vale a pena? Vamos fazer, então, uma emboscada pra ele aqui. Eu ia atacar o nojento, mas uma emboscada é melhor. Esses caras aqui são muito fortes, velho. Não tem como ganhar eles. Vem pra cá, ir o sul. Por que eu vou matar esses caras aqui? Vamos vir pra cá. Pronto. Vamos terminar de finalizar esse maluco aqui. Nossa carruagem vai embora. Ela vai morrer. Já era. Caramba, perdi minhas carruagens. Ou não. Acho que eu não vou perder essas carruagens, não. Eu vou lutar. Vamos lá. Carruagem vai ficar no canto ali. No cantinho. É tipo aqueles Hot Wheels que tá quebrado. Você larga eles no cantinho. Vou deixar eles aqui. Se não, vou perder as carruagens, pô. Eu não aceito, não. Não aceito perder. Deveria ter uma opção no Total War pra tirar as unidades que tu quer que participem da batalha antes dela começar. Eu peço demais, né, da CA, da empresa. Mas esse auto-resolver do Total War Feral é bem ruim. Bota a defesa aqui. Formação de muralha de escudo aqui. Net flechada, meus arqueiros sírios. Olha isso, cara. É muito massa isso, né? Pronto. Eles vão tudo morrer aqui. Vamos ativar aqui o modo... Pronto. Esse modo aqui... Tempo de recarga. Menos alcance. Os caras vão morrer muito mais rápido agora. Buffa aqui no meio. Dá um debuff aqui. Taca areia aqui. Areia no olho do general aqui. Passa pra cá. Você, você. Não vou precisar fazer muita coisa, não. Mete flechada aqui nos caras aqui. Pronto. Aqui já tá morrendo tudo já. Aqui tem um cara só. Sério isso? Olha isso. Uma equipe... Uma equipe de um cara só. Que bizarro, né? Vamos lá. O jogo não tem essas... O jogo não possui essas... O jogo não tem Semancol, porra. Tira esse maluco daqui, cara. Bota uma unidade só. Um carinha só pra lutar. Palhaçada. Ae, ganhamos de novo. Sem perder a carruagem. O jogo obriga a gente a lutar. Isso é sacanagem. Vamos matar o general inimigo aqui. Pronto. Morreu o general inimigo. Pau no chão aqui, ó. Boa, matou. GG. Agora é só segurar e esperar a vitória da campanha, né? Eu não preciso mais de recurso. Eu acho que eu vou pegar... Replenish. Pronto. Já era. Vamos voltar pra terra, Pirno. Vamos voltar pra cá. Esses caras aqui é o seguinte. Eu vou vir pra cá. Eu vou sair daqui da região de Paphos com esse... Com esse cara aqui. Vamos melhorar isso aqui pra poder... Pra poder dar upgrade na cidade. E botar recrutamento militar aqui. Deixa eu ver... Recrutar mais fondeiro aqui. Eu vou vir pra cá com o Iro Sul. Deixa eu ver como é que tá a vitória. 50 de 60 pontos. Não vai ser impossível, não. Não vai ser impossível, não. Cadê... Meu exército aqui? Vão vir aqui. Vão vir aqui. Maguido. Não tem nem... Não tem nem guarnição. Vamos declarar a guerra logo. Eu não vou chamar meus aliados. Eu vou sozinho. Pronto. Eu não vou fazer meu aliado quebrar o pacto de não-agressão que ele tem. Não vale a pena. Vamos pegar esse cara aqui. Esse cara é a Musa Doritita. Só pra ele fazer... Ele tem o mesmo dano de perfuração, o mesmo alcance. Então ele vai ser muito útil aqui. Esse general aqui... Só veio resolver o problema, né? E eu preciso melhorar a influência desse lugar o mais rápido que eu possível. Aqui tem o quê? Movimento? Vamos pra cá. Vamos pegar esse bônus de movimento aqui. Esse buff. Pra gente poder ir mais rápido de uma direção pra outra, né? Aqui em Adana só tem recurso. Se eu tentar focar em prédio militar aqui, eu tô ferrado. Eu não vou conseguir defender o que eu capturei. Quer dizer, eu não vou produzir recurso aqui. Vamos lá, maluco. Se esse cara aqui descer, ele vai ser emboscado. E eu vou matar ele. Vamos lá. Olha só. Um ataque. Vamos lá. Por que ele tem vantagem, hein? Eu acho que a vitória é nossa, né? Vitória com a de Mena, não. Vamos lá. E vamos lá. Olha o cara aqui. Vindo direto por aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos ficar aqui. Ficar nessa direção aqui, né? Ele vai ter que vir pra cima da gente. A gente entra no meio do mato aqui. Ele vai ter que ir pra cima da gente. A gente acaba com ele aqui. O problema, como sempre, são os Sabu Najib que vão fazer merda, né? Deixa eu ver. Eu tô aparecendo, droga. Ah, essa unidade é pesada. Não tem problema. Esses caras são pesados. Então eles aparecem. Esse cara vem pra cima. A gente taca a lança nele. Vamos lá. Pode vir pra cima, maluco. Vai tomar a lança na fuça aqui. Vem aqui, machadeiros. Vamos vir aqui. Taca aqui. Taca a lança aqui nesses caras aqui. Esses caras vão tudo morrer furadinho. Pronto. Olha isso aqui. Olha a humilhação. Ataca aqui. Vamos botar os dois Rabirus aqui. Tem você aqui. Tem você aqui. Não vim pra cá. Eu tô ganhando aqui a treta porque essa unidade tem muita armadura, né? Vamos lá. Vamos atacar os dois aqui. Infelizmente a gente tem pouca moral, mas armadura a gente tem bastante. Vamos lá. Só sobrou os Rabirus. Ih, estão matando. Os Rabirus estão matando todo mundo, cara. Olha isso. Olha a quantidade de lança que voa aqui. Os caras não aguentam, não. Os caras não aguentam trocar com os Rabirus aqui. Por que que os caras não tão atirando? Que estranho. Os caras não tavam atirando. Por aqui, irmãos. Os Shazus não tavam atirando. Isso é estranho pra caramba. Sempre forte. Sendam aros. Por aqui, irmãos. Vem pra cá. Vamos vir pra cá com esses caras aqui. Vem aqui. Ganhamos aqui a treta. Vem pra cá você. Mira no General Inimigo aqui. Mira aqui. Estamos chegando. Bom, o General Inimigo vai morrer aqui. Não vai sobrar nada dele aqui. Morreu? Eu acho que o General Inimigo morreu aqui. Tomou uma flechada na cara. Não morreu ainda não. Vai morrer agora. Vai morrer na próxima saraivada de flecha, eu acho. Morreu agora. Trouxa. Todo mundo ataca aqui as unidades inimigas. Aqui morre geral. Acabou. Não vou mais caçar, não. Matamos o suficiente aqui. Era pra ser uma vitória cardimena. Por que o jogo não aceita nosso poder, né? Vamos lá. O cara reconheceu a minha emboscada, aparentemente. Isso é engraçado. Son of Cain. O cara... Filho da mãe, mano. O cara reconheceu a minha emboscada ali naquela parte ali. Eu não pude pegar ele na porrada. Beleza. Vamos melhorar o tanto que a gente se cura aqui na Alásia. Esses caras não atacam, não. Esses caras parecem que estão com medo de pra onde eles vão, né? Vamos lá. O inimigo vazou daqui, o Kurunta. Essa região é nossa. Eu vou te matar. Adeus. Vitória incontestável. Vamos guardar a dominação pra usar na cidade. Olha, eu vou espoliar pra encher a vida. Vamos lá. Se a gente não encher a vida, a gente não cura as unidades. Vamos pegar esse bônus aqui. O que tem aqui pra gente equipar aqui? Nada. Só tem esse arco aqui. Arco Kuxita. Como que eu ganhei esse arco Kuxita que eu não sei? Vai entender. Ouro. Vamos melhorar aqui. Influência. E definitivamente vamos melhorar a ordem pública, né? Por causa da destruição que a gente causou aqui. Eu estou forte. Vá de Canaan. Vá de Canaan. Moloch, eu vou te levar. Quebra esse maluco na porrada. Vitória incontestável. Vamos lá. Não tem muito o que fazer aqui. Vamos pegar Replenish só. Pronto. Agora eu ganhei uma habilidade a mais aqui de nível 5 de manutenção. Isso é ótimo. Depois eu vou pegar só as habilidades de baixo. Deixa eu ver. Magido tem uma guarnição meio merda, né? Eu vou ficar fazendo um cerco aqui. Eu vou fazer as torres aqui. Eu poderia usar a dominação? Poderia. Mas eu prefiro guardar contra o Kurunta. Nessa habilidade de dominação. Ou na hora que eu for atacado por esses caras aqui. Espadachins cananitas. Vamos lá. Esse cara aqui viu a minha emboscada. Por quê? Será que ele é mais forte que eu? Ah, olha. Deixa eu ver aqui. Cara, eu vou gastar tudo que eu tenho. Pra pegar uma unidade. Será que vale a pena? Roubaram essa unidade dele pra mim? Acho que eu não vou fazer isso não. Vamos recuar. Vamos recuar e vamos fazer uma emboscada aqui. Eu quero que esse cara... Esse cara que vai me ajudar. Meu tempo vai vir. Ele tá vindo com o exército dele aqui. Eu acho que ele vai me ajudar a matar o cara ali. Eu não quero ficar gastando... Eu não quero ficar gastando esse recurso não, porque ele é muito importante. Eu vou usar esse recurso pra outra coisa. Vamos lá. Vamos avançar aqui. Se esses caras aportarem aqui, eu acabo com eles. É uma invasão dos DNN. Eles saqueiam povoados menores. Então eles vão atacar Calenderes aqui. Mas eu já tenho um exército aqui. Eu vou acabar com ele aqui. Se ele vier. E eles vão ficar tentando atacar as regiões daqui. Vamos passar. Ah, atacaram a gente no campo de batalha. Vamos fazer o seguinte. Vamos diminuir a moral e a defesa deles. Pra ter uma vantagem, né? Vamos salvar. E vamos lá. E vamos lá. Olha o terreno. Esse terreno é perfeito. Vamos vir aqui com os arqueiros. Vamos vir aqui. Cerca aqui. Eu não sabia que eles viriam por esse lado, não. Senão eu ficava pra cá. Vamos ficar aqui pra cima. Pensei que eles fossem ir pro outro lado. Vamos ver onde vai vir mais guerreiro. Olha. Vamos vir pra cá. Eu vou ficar aqui em cima com o general. É a melhor opção. É a melhor opção. Arqueiros sírios leves. Vamos acabar com os arqueiros sírios de armadura. Tá chovendo, cara. Olha isso. Olha. Ô, maluco. Por que esses caras tão descendo, cara? Por que esses caras tão descendo aqui? Eu nunca vou entender por que a IA entende que ela tem que descer pra fazer aquele movimento ali. É tipo quando a gente tá numa batalha de cerco. Vamos pra cá. É quando a gente tá numa batalha de cerco e os caras acham que precisam ir atrás do inimigo. Ó. Olha isso aqui. Agora eles tão mirando ali. Vamos lá. Vamos atacar aqui. Vamos lá. Vamos atacar aqui. Mira aqui. Mira aqui nesses caras aqui. Vamos mirar pelas costas, né? Vem pra cá. Pronto. Pelas costas a mão já matou já aqui. Ataca aqui. Nossa, meu general vai morrer, cara. Um minuto de descuido. Olha a merda que deu aqui. Vamos atirar aqui. Porra, general. Sério? Um minuto de descuido que já tá morrendo? Alguém aqui. Vamos vim pra cá com esses caras. Pronto. Já matamos aqui. Agora mata esses arqueiros sírios de armadura aqui, que são muito fortes. A gente por tá no high ground, tá tendo vantagem mesmo chovendo. Mesmo no high ground, a vantagem é nossa. Então, mesmo na chuva, por ter o high ground, a vantagem é nossa, né? Vamos lá. Machadada nas costas aqui. Pronto. Acabou aqui, maluco. Mata aqui. Agora mata aqui, nas costas aqui. Tá escuro, maluco. Tá difícil. Ah não, os caras tão sujos de lama. É a lama, cara. E tá tornando difícil de ver aqui a luta, né? Boa, matamos aqui. Tá bom. Atira aqui. Pronto. Pronto. Perfeito. Fica aqui esperando os outros voltarem. Se bufa. Pronto, ataca esses espadachinhos aqui. Esses espadachinhos são a coisa mais ignorante que existe aqui. Vamos lá. Pronto. Atacou pela lateral aqui. Morreu. O cara tá flanqueado aqui e já era. Deixa eu ver como é que tá a moral. Pego na retaguarda. Tanto sofrido, cansado. Esse cara tá fudido. Esse cara não volta nunca mais. Vamos vir pra cá. Esse cara aqui talvez volte, hein? Esses espadachinhos veteranos. Vou mandar meus carinhas pra cima deles aqui. Pronto. Mata aqui. GG. Ah, trouxa. Finaliza aqui o general deles aqui. Finaliza esses caras aqui. Mata logo esses caras aqui pra não dar merda. Vamos lá. Porra, o general não vai morrer não? Dá de sacanagem comigo. Vamos mirar aqui. Agora ele vai morrer. Morre, general. Morre, cara. Morre, cara. Meu irmão. Caraca, acabou a munição. O cara não morreu. Tá bom. Cura. Facto de não agressão? Não, meu amigo. Eu vou destruir você. Desculpa. Nossa, cara. Que babaca isso. Os frígios foram ali. Olha isso aqui. Esses caras... Olha isso aqui, cara. Babaquice. Vocês vão morrer agora. Vocês estão de babaquice. Vocês estão quebrando minhas coisas aqui. Tá quebrando tudo aqui. Ok. Acaba com esse verme aqui. Melhor do que ficar saqueando aqui, né, maluco? Só de raiva. Extermina. Pronto. Pega o bônus aqui. Recrutou uns dois porradeiros aqui. Cadê o Irius Sul? Não dá pra atacar esse cara, né? Vão vir pra cá que eu não sei se esse cara vai... Vai encher meu saco aqui. E se eu ficar emboscado aqui? Será que ele vem pra cá achando que vai tomar Paphos? Aí eu mato ele. É uma boa ideia. Entreposto aqui de Halab. Faz isso aqui. Faz isso aqui também. Encarque-me. Faz esse aqui. Pronto. General não movimentado. O general que tava aqui em cima, né? Aqui não ia revoltar? Aqui tá mais dois por enquanto. Eu vou precisar de... Pedra pra fazer uma guarnição aqui. Deixa eu ver. Meu aliado tem pedra, o Bai? Ninguém tem pedra, não? Eu vou reunir com esse cara. Eu não vejo como nenhum bom vai vir aqui. Vamos fazer com esse cara aqui. Maluco, me dá pedra. Você é parça, eu sou parça. A gente não briga mais. A gente não se odeia mais. Pedra. Pronto. Vamos lá. Corre de guarda. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Construção disponível. Não sei se eu vou fazer uma torre de... Ó, o cara foi embora aqui, ó. Esse cara não tá saqueando. Esse cara não tá fazendo nada. Eu pensei que esse cara fosse saquear. Eu pensei que ele fosse me sabotar. Ele só tá indo pros lugares e não tá fazendo absolutamente nada. Vem e destrua. Vamos fazer o seguinte, Nuno. Recruta uns quatro arqueiros aqui. Eu vou matar ele. Quem está pronto para lavar? Vamos recrutar mais um Sabu Najib aqui. Pronto. Esse cara... Vai morrer por omissão. Pronto. Mais um porreteiro aqui. Ugarich. Ugarich tem guarnição? Vai ter. Pronto. Não tinha vai ter, meu bom. Vamos pegar a manutenção aqui. Será que é bom tomar a região de Tarum Taça? Vamos vir aqui. Eu vou usar a habilidade especial do exército aqui. Vou tomar a Tarum Taça. Não tem nem um escudo pra esse cara aqui, coitado. Tem uma espada comum pra ele só. Vamos botar ponto nele. Pronto. Já dá pra tomar a cidade? Ah, vitória acirrada. Ou a gente espera umas torres de cerco ficar prontas? Vamos esperar mais um turno pra gente não perder vida. Hold the siege! Hold the siege! Son of Kanan! Son of Kanan! Pega aqui o bônus. Volta pra cá, pra Sarisha de novo. Na verdade, eu vou ficar no meio aqui. Ficar no meio do caminho. Não sei se vai vir alguém aqui ou aqui. É melhor eu ficar no meio do caminho. Vamos lá. Como eu suspeitava. O cara, ele não tem condições de me atacar. Então, o que ele faz? Ele fica vindo aqui. Vamos vir aqui. Ele não tinha condições de me atacar. Daí eu fiquei invisível e ele apareceu. Vamos lá. Vamos acabar com esse exército aqui gigante aqui. Eu vou perder uma carruagem. Ah, cara. Tá de palhaçada comigo, né? Eu vou perder uma carruagem, velho. Que negócio chato, né? Eu não quero lutar, na moral. Eu vou ter que... Deixa eu ver aqui. Será que é... Cara, eu ainda vou perder uma carruagem. Eu usei a habilidade aqui. E eu ainda vou perder uma carruagem. Não tem problema, não. Vamos lá. Isso é... Isso é... Muito errado. Eu cloro? Uai. Ih, esse cara era o líder de facção, a impressão é minha. Esse cara era o líder da invasão. Aparentemente, esse cara era o líder dos povos do mar, esse cara. Está o Dioploro. Ah, vamos fazer o seguinte. Aqui na Alásia, tá quase terminando aqui o upgrade, né? Precisa de quatro de mão de obra pra fazer isso aqui. Esse cara que a gente derrotou era tipo o líder da facção dos povos do mar. Engraçado. Esses caras aqui em um turno, eles chegam em Paphos. Não tem como impedir a queda de Paphos. Ou a gente faz isso aqui. Vamos fazer isso aqui. Pronto. Agora, acho que Paphos aguenta dois turnos de cerco. Deixa eu ver aqui. Tempo de resistência a cerco, dois turnos. Eu acho que é só durante o cerco de uma cidade. Pega esse negócio aqui. Esse daqui eu não quero. Espolio. Quero outra coisa. Vamos lá. Pôlego. Pôlego em batalha. Vamos lá. É... Não. Não vou revitalizar nosso acordo com o Cecilis. Aqui é o seguinte. Vamos meter upgrade. Não, aqui não. Aqui eu vou guardar. Vamos lá. Agora você já era, meu nobre. Ah, correu. Trouxa. Ah, cara. Olha. Ah, não. Ela tá de palhaçada, né? Eu vou te matar. Tá de palhaçada comigo, né? Não consigo chegar no cara. Não consigo chegar no cara. Não consigo chegar no cara. Satisfação não dá aqui. Deixa eu ver. Crescimento de mão de obra. Influência. Olha. Vamos ter que fazer satisfação aqui. Aí é foda, né, meu amigo? Vamos fazer recrutamento aqui. O garite eu vou fazer uma... Uma região mais forte aqui. Aqui eu preciso de mão de obra. Ou influência. Influência. Vai só diminuindo a influência aqui, né? É impressionante. Será que ele toma essa região aqui? Eu não vou conseguir tomar tarum taça agora. Se eu vier aqui tomar tarum taça, o cara vai tomar a minha cidade ali embaixo. Agora, olha isso aqui. Babaquice, hein, cara? Tenha seu tempo. Eu vou perder. Eu luto por meus irmãos. Ah, vamos vir aqui. Move as uma. Eu não sei se ele vai tomar a região. Ele vai tomar. Não tem o que fazer. Ele vai tomar essa região aqui. Filho da mãe, cara. O cara me... O cara me anulou aqui, né? Eu vou ter que ir pra aquela região ali. Essa daqui parece que não vai revoltar, não. Pra cá, não. Vamos vir aqui. Ah, isso aqui eu já peguei. Eu tenho que pegar os bons religiosos. Ah, vamos pra lá, pra baixo. Manter essa região protegida aqui. Ah... Eu tô usando só pra... Só pra reculto isso aqui. Eu não vou conseguir fazer um exército aqui, não. Agora dá pra atacar a cidade. Agora é vitória incontestável. Vamos lá. Agora morreu. Acabou. Eu acho que eu vou só ocupar. Não vou espoliar, não. Pronto. Aê, a cidade de Maguido. É nossa. Quanto falta pra zerar a campanha? Dez pontinhos. Eu vou tomar Iapo logo em seguida. Será que dá pra vassalar alguém? Não dá, não, né? Provavelmente não dá. Deixa eu ver. Ih, não dá, não. Acho que vassalagem nesse jogo aqui é só a força. Vassalagem nesse jogo aqui é vassalagem apenas por amizade, né? Enquanto nos Total Wars mais... É... Alguns Total Wars a vassalagem pode ser por... Por força também. Recruta dois espadachins aqui. Acho que a gente não vai conseguir zerar a campanha nesse vídeo, é claro. Vai ter que ser no próximo episódio, então. Vamos ver se esses caras vão atacar passos aqui. A cidade que eu tanto briguei pra manter... Os caras vão destruir ela em um turno só, mano. É triste. Mas é... É a vida. Vamos passar e rezar pra não perder a cidade. Olha! Bronze por pedra. É uma boa. Vamos lá. Paz? Não. Nada de paz. Me parece que a inteligência artificial dos caras meio que desligou aqui. Olha aqui. Eles não atacaram. Vitória, Cadmê, né? Vamos lá. Foi uma boa batalha. Eles saíram muito mais lesados do que a gente. Eu quero todos os recursos. Próxima batalha vai ser o extermínio deles. Vai acabar. Nós temos o... Caramba, mais uma carruagem indo pro saco. Vamos lutar pra não perder ela. Vamos lá. Vamos vir rápido pra cá. Carruagem, como sempre, vai ficar lá no final. Eu não vou lutar com ela. Que raiva que me dá, cara. Toda hora eu perdi as carruagens, assim. Daqui a pouco eu vou ter que voltar e fazer um novo exército. Vou ter que mandar esses rabirus embora. Provavelmente trocar por uns sabunagibs. Os sabunagibs vão fazer diferença aqui. Boas! Fire! Mas já tá no range aqui? Caramba, já tava no range de uns caras aqui. Eu não tinha percebido. Vamos vir aqui. Ex-warrior, desculpa! Sempre forte. Esses caras não vão sobreviver muito, né? Olha o escudão gigante. Eles até que tancam, né? Bastante tiro. Mas eles não vão aguentar muito tempo, não. Já já tão correndo aqui. Boas, desculpa! Vão mirar nesses caras aqui. Agora aqui. Pra cá. Ataca aqui. Ataca aqui. Adios. Será que essa batalha é fácil de emitir uma carruagem? Eu nunca vou aceitar isso. Que essa batalha é fácil e emitir a carruagem. Matamos o general aqui e acabou. Vai embora, trouxa. Pronto. Acabou aqui. Vitória. Ok. Me dá dinheiro. Ae, afundou o barquinho. Então. Vamos voltar pra cá. E vamos ruxar em tarum taça. E tomar tarum taça, né? Vamos pegar isso aqui. Pronto. Pegamos os três bônus aqui. Espolio de batalha. Auxiliar. Isso aqui é bom. São coisas boas. Eu não vou colocar o coração agora. Porque dá manutenção. Tem que usar manutenção. Melhor aqui. Já estamos fazendo aqui uma defesa aqui em cima, né? Por cima. Ih, laranda. Caramba, o cara tem laranda aqui também, né? Povoados aqui. Pafos. Os caras não vieram tomar aqui, não? Os caras não vieram tomar aqui a região, não? Ok. Estão prontos para qualquer coisa. Sonho de cana. Aqui. Eu vou vir direto em cima dos caras, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou ter que melhorar Pafos. Ou eu vou guardar pra melhorar a cidade. Vou guardar pra melhorar a cidade principal aqui. Mas Cádiz eu vou melhorar. Vamos lá. Halab. Eu vou melhorar também. Tarquemi. Eu vou melhorar também. Pafos. Maguido. Eu tô com muita pedra. Eu tô com muita pedra. Tomei de nível aqui. Por algum motivo. Acho que é a construção que me fez um par de nível. Vamo lá, Iapo. Ó o cara aqui. Esse... É o PN7. Beleza, ele vai me ajudar a tomar a cidade. Tá lá. Os reforços serão os Aliates. Obrigado. O Aliates de casa, né? Tomei a cidade. É nossa. Pronto. A província de Iapo é nossa. É inteira nossa aqui. Iapo precisa ser consertada, né? Deixa eu ver... O que eu posso fazer aqui? Quartel do Sabu Najib. É uma boa. Esse cara é muito forte, né? Esse maluco aqui. Ainda bem que ele não é meu inimigo. Ainda bem que esse cara não é meu inimigo. Se esse cara fosse meu inimigo, eu tava ferrado. Eu posso destruir a Ascalão agora ou subir pra Sheikshin. Tô com 52,60. Acho que eu vou pra Sheikshin no próximo episódio. Bom, eu vou encerrar por aqui, galera. Esse maluco aqui vai me dar trabalho. Se eu tiver que brigar com ele, eu vou apanhar. Se eu tiver que brigar com ele, vai ser feio. Não vai ser bonito, não. Fui.